Bota, bota, bota a guia xarinha Aí ô bonito, aí ô bonito Aí ô bonito, aí ô bonito Aí ô bonito, aí Vai, gente joga a mão na cara Não mirar do flash, dá pra amar, nós metemos Vai, Jeffinho Se for, nós se tromba, nós melhores O Jeffinho, o Jeffinho, o auxiliar de pista aqui O Jeffinho, o Salva Vida, dança O Jeffinho, o Salva Vida, dança Vai, Salva Vida, o auxiliar, vamos Vai, vai passar vergonha junto Segurou, segurou Alô, se você parar nesse Boi, Alã, na última da noite Eu vou dar um mergulho nesse barro aqui Alã, se você parar Eu vou dar um mergulho nesse barro aqui Pra todo mundo ver Todo mundo de testemunha Pessoal aqui de cima, pessoal das arquibancadas Os calbões Alã, na última da noite Meu velho, se você parar Vou, Tiberiçá, vai mergulhar nesse barro com você Ele vai no Toro Clone Toro da Jota pra ele Ele vem da cidade de Baiti Alã da Costa é o nome dele Ele vai no Araçá Tem tudo balaio A cabeça dele quer explodir, Maxiel Eita, ali uma pedreira E o Juninho fica bem faceiro Ela sonhando, porque ele vai apontar com o competidor E ali, só que ali tá topado, Fabrício Porque ali é o Alã Ali, se marcar, ele manda a Roseta mesmo Se os dois souberem o que faz, hein Vai dar a mostra Vem embora Ele vem no portão da Potoc Agricultura Ele é o Alã da Costa Ele vai no clone É o Araçá olhando o toito pra você nesse momento Toro da C.A.J. de Baiti pra ele Ajeita, meu amor Abriu a panqueira, garra nele Garra firme Garra firme Vamos lá, Alã Para tua mão, Alã Para parar, meu amor Olha o João Pode gritar Pode gritar pra ele aí Uma chama de calma É, Fabrício, time ministra Tá aí o Alãzinho, foi o que eu falei A morte do Araçazão do Juninho Toro vai rodando pra trás Rodando pra trás E ele focado, sentado E ele foi olhando Mostrando pros professores Que ali tá assombrando o peão Oito segundos gravado Vem aí, uma das maiores montarias da noite Vamos aguardar a nota Fabrício De ponta do barro fino Não vai ter jeito não Segurou Mas segurou, segurou o Geraldo Almeida Segurou o primeiro Alã, vem cá, Alã Que show de montada, parabéns Você mandou bem demais Uma promessa tem que ser cumprida Você segura o microfone aqui pra mim Segura 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 E a nota do Moradero A maior até o momento Ele lidera Oitenta e oito ponto vinte e cinco O moleque do sítio chegou O cabrício típico Parabéns, Alã Que show de montada, meu velho Aí é potente Gente Acabou a moção Vai daí Só quero apresentar os nossos salva-pita No centro da arena O nosso salva-pita Apresentando Azulão De centro da arena E o competente Pruxo de Itaralé São Paulo Apresentando Apresentando a maior nota da noite Em Costa O Aleco Oitenta e oito ponto vinte e cinco Chega nozinho pra tirar foto Eu fico por aqui Fabrício, meu muito obrigado Pessoal, até amanhã Fabrício te ministrar As suas despedidas finais Ela é Patrícia Gente, segurou, segurou Obrigado pessoal daqui Bancada que esperou a gente aí Esperou as ambulâncias Esperou a gente entrar na arena Obrigado aí, seu Crofts Obrigado, Thiago Marques Obrigado, Andressa Eu esqueço o nome dela ali A outra aí, como é Segura, segura Malha, obrigado a Malha Obrigado, seu Crofts Obrigado, prefeito Zé Isaac Obrigado a todos vocês Pra presença O Dietão E os patrocinadores E o Eletro Kleber Avenida Veículos Deus abençoe vocês Seguidos com Deus Quem sabe amanhã Nós estamos de volta, hein Tchau, gente Obrigado, Lucídio Obrigado, André Obrigado a todos vocês aí Obrigado, Gilmar Obrigado, Carlão Até a próxima Se Deus quiser Saideira, saideira Porque é que eu não gosto Saideira, saideira E é tipo samba Para a fronteira Saideira Só que eu consigo contar É mais uma saideira No Play Musical Geraldo Almeida E é pra sua E é mais uma saideira E é dyedra Que é que eu consigo contar E é muita coisa E é bem Com certeza E aí